Bom dia! Bom dia, caçadora de rato! Bom dia, bom dia! Tô simples assim porque eu estou trabalhando. São oito e meia da manhã, eu estou no meu trabalho porque tem um marido que coloca tudo dentro de casa, tem um marido que não falta nada, duzentos e cinquenta reais pra ele, é um lanchinho ali na esquina. Mas não me subiu a cabeça, eu continuo trabalhando. Continuo trabalhando, sempre trabalhei. Mesmo quando eu vivia naquele relacionamento abusivo, mesmo que era um relacionamento abusivo, não me faltava comida em casa, não. Tá bom? O que estragou o meu relacionamento foi um relacionamento que era abusivo, mas em termos de comida em casa, nunca faltava, tá bom? E deixa eu te falar. Ali em cima colocou um videozinho lá, um audiozinho lá no canal. Ah, e tem mais. Ah! Fala pra sua mamãe que também tem vídeos onde você... áudios, né? Vai sair um vídeo onde a gente vai colocar, nós vamos colocar, né? É... Áudios aí onde você fala mal da sua mamãe. E sua mamãe aí te defendendo com unhas e dentes. E você falando mal da mamãe pra Érica. É, tem áudios. É, a gente vai divulgar, tá bom? Aguarde aí. Ah! Divulgue mesmo aí sobre o meu relacionamento abusivo. Fala dos meus vídeos aí do canal, tá bom? Vai ajudar muito. Você e outras mulheres também, tá bom? Vou adorar. Ah, coloca na comunidade, tá bom? O pessoal também vê lá, né? E ficar curioso e ir até o canal e assistir meus vídeos, tá bom? Olha, a Érica mandou te avisar. Como a Érica não tem canal, Caçadora de Ratos, que ela vai fazer do seu ano novo um inferno. E vai ter vídeos da mamãe. Deixa eu trabalhar, né? Porque eu não fico aí pedindo ninguém pix, não. Eu prefiro trabalhar. Básicazinha, tá? Mesmo que eu tenha um esposo que 250 reais é um lanchinho na esquina. Mas eu trabalho. Beijo pra você. Beijo pra todos os meus seguidores. Beijo pra você, sua mãe, tá bom? E aguarde aí os áudios que você fala mal da mamãe pra Érica. Beijo, gente, pra todos aí do meu canal. Todos que é inscrito. Pra todos que chegaram agora, Caçadora, tá chegando gente no meu canal. As visualizações estão bombando. Isso é porque eu tinha parado, né? Eu não tava mais fazendo resenha. E aí voltei a fazer, né? E aí você ainda aí me ajuda com o conteúdo? Fica melhor ainda. Bom, 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 bom dia. Fui.